Desde sua fundação em 1986, a Associação Pestaloase de Arapiraca já fez mais de meio milhão de atendimentos. Crianças com microcefalia, indrocefalia, autismo, síndrome de Dow, paralisia cerebral, síndromes genéticas e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor são atendidas diariamente. Toda essa linda história começou com Luiz Felipe, hoje com 22 anos e dono de um sorriso contagiante. Eu quero parabenizar a Pestaloase pelos 21 anos e quero agradecer por ela pelos seus 21 anos. E talvez porque durante esses 21 anos de Pestaloase, eu fui um deles entre todos. Eu só quero agradecer a Deus e a Pestaloase por ajudarem a ser como é hoje. Dona Vanilza Freire, avó de Luiz Felipe e uma das fundadoras da instituição, fala com emoção dos 21 anos de atividades. Quando a gente olha para trás, há 21 anos, quando nós fundamos a instituição, olhar hoje, estar aqui hoje nesse espaço, vendo a quantidade de pessoas que nós atendemos ao longo desses 21 anos, assim, é para mim que faço parte, desde o nascimento da Pestaloase, assim, é um momento de muita emoção, porque nós iniciamos em uma Arapiraca bastante precária, onde nós não tínhamos fisioterapeutas, nós não tínhamos fonaudiólogos. O único profissional disponível que nós tínhamos na cidade era um psicólogo. Então, ao longo desses anos, quando hoje nós vemos o quadro profissional que nós temos, a quantidade de usuários que nós temos, o nível de atendimento que a instituição conseguiu estabelecer para os seus usuários, assim, é um momento muito gratificante. Nós precisamos buscar a competência técnica, com certeza, ela é fundamental, mas acima de tudo, é colocar o coração em tudo que a gente faz. Dona Vanilza, muito obrigado e parabéns pelo excelente trabalho e por ter sido uma das pioneiras em encampar essa luta em defesa dos deficientes aqui na cidade de Arapiraca. Muito obrigada a vocês por estarem sempre presentes conosco e a Pestalose somos todos nós. A Pestalose é a sociedade civil, a Pestalose é o poder público, né, e a Pestalose somos os profissionais, somos os diretores e somos os usuários, né, somos todos juntos. Zélia Azevedo, atual presidente da Pestalose, ressalta a importância do trabalho realizado. A importância desse trabalho está pautada na habilitação e reabilitação, tornando as pessoas com deficiência que procuram o nosso serviço para que elas tenham mais autonomia na vida diária, para que elas tenham liberdade de locomoção e para que eles sejam incluídos socialmente. Então, é de muita importância, ao longo desses 21 anos, a gente tem conseguido grandes conquistas nessa área de saúde, de educação e na assistência social. Nós trabalhamos aqui na clínica, hoje nós temos 678 atendidos, nós temos na escola 98, na verdade, no centro educacional especializado, onde a gente faz o contraturno da rede regular, e nós temos aqui o apoio à creche, que são 130 crianças da comunidade. Então, esse trabalho é todo voltado para a inclusão social, para a reabilitação e para a inclusão na educação. Nós hoje, ao longo desses 21 anos, a gente tem prestado grandes serviços à comunidade, às famílias dessas pessoas, e isso, para a gente, é motivo de muito orgulho, de muita satisfação, e a gente só pode agradecer a todos que fazem parte dessa equipe. São pessoas que trabalham com dedicação, com profissionalismo. Nós temos um quadro de profissionais multidisciplinar, que atuam com muita dedicação, e nós temos os diretores que trabalham voluntariamente há 21 anos, então, é um serviço pautado, digamos assim, na responsabilidade, com muita dedicação, muita determinação. Então, esse é o tamanho da nossa importância. A gente tem conquistado grandes avanços, tanto na área da habilitação, quanto na área da reabilitação, e na área da inclusão social. 21 bolos foram feitos para simbolizar a data. Enfim, chega o momento tão esperado por todos. Os parabéns! A